Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um videozinho do canal TNF. No video de hoje a gente vai apresentar para vocês os DMEs que acabou de lançar, lançou melhoria 80+, nós estamos aqui com o desafio Vanguardista nº 2, vou mostrar como é que a gente faz ele também, o DME. Mas antes de ir com o video, obrigado por todo mundo que está sempre participando aqui nos nossos videos, seja deixando um like ou deixando um comentário nos videos. Lembrando também que se você quiser aprender a fazer trade, nós temos nosso grupo VIP de trade, grupo exclusivo aqui do canal, onde eu passo dicas de trade, tudo via WhatsApp. Lembrando que a mensalidade do grupo é baratinho, só para vocês ajudarem a manter o nosso trabalho aqui no YouTube. E o link está na descrição desse vídeo, se você fizer parte do grupo VIP você também ganha análise do seu time. Beleza, maninhos? Temos também apoiador do canal SafeCoins, o melhor lugar para você comprar suas coins. Eu indico o trabalho do pessoal aí que está trabalhando com a gente desde o ano passado, bastante pessoas assistindo no FIFA 23, nos nossos videos, compraram coins com eles, tudo sempre certinho, tá, manos? E se você quiser vender suas coins, eles também compram, beleza? Link na descrição do vídeo. Bora lá, manos! Vamos ver o que a EA trouxe, desafio Vanguardistas 2, ela trouxe a melhoria 80 a mais, eu não vi nos objetivos se saiu alguma coisa nova, tá? Mas eu vou entrar direto nesse DME, porque eu acho que muita gente vai ter dificuldade de fazer ele, tá? E eu vou explicar como que eu fiz esse DME, galera, eu não enviei o time ainda, certo? Aquela pede aqui, ó, atletas primeiro dono mínimo 3, países e regiões máximo 2. Só pode ter duas nacionalidades. Então o que eu fiz? Eu fui naquela liga onde tem o maior volume de jogadores da mesma nacionalidade. Por exemplo, a Espanha, a La Liga, que é a Liga da Espanha, tem muitos espanhóis, manos. Nem todas as outras ligas tem jogadores com 80 ou mais de overall. Por exemplo, França, pô, vários jogadores são abaixo de 79 ou 78. Já a La Liga não, uma liga forte. Na Premier League, não tem muitos ingleses acima de 80 de overall pra você fazer esse DME. Então, cara, a La Liga eu considerei a liga mais fácil pra gente concluir esse DMezinho, que paga um mega pacote, que é um pacote interessante, tá? Então eu coloquei aqui, peguei aqui 3 jogadores do Sevilha, né? Que eu tinha aqui, e aí eu completei o resto do elenco, galera. Então é de boa de fazer. Você pode botar 9 cartas 80 de overall e 2 79 que fecha também, tá? Então tá aí. Partindo pra Liga, tudo na posição certinha, tem que dar 31 de Química. Não é um DME muito fácil de se fazer, tá? Então a gente tem esse aqui pra abrir. E aí nós vamos falar também da melhoria que a EA lançou aqui, que segunda-feira normalmente ela lança as melhorias, né? Voltou a melhoria 80 a mais aqui, galera. Pacote ouro, jogador raro, 80 a mais. Eu não vou fazer nesse vídeo aqui, esse pack aqui, por um simples motivo, manos. Porque quando eu abrir o mega pacote lá, ele vai sair jogador repetido, e eu já não conseguiria abrir esse pack aqui. Mas é um DME baratinho, 80 a mais. Daqui um pouco você pode acabar tirando uma carta de evento. Eu acho que se você tiver jogadores inegociáveis, vale a pena você arriscar. O que não vale a pena é comprar no mercado pra fazer, tá? Mas inegociável eu acho que é uma boa aí pra vocês tentarem reciclar suas cartinhas. Vamos dar uma olhadinha, ver se aí lançou alguma coisa de novidade nos objetivos. E eu também vou mostrar pra vocês aí o time 2, né? Que já vazou aí. Qual que será o elenco 2 aí do time aí dos vanguardistas, beleza, manos? Aqui renovou o diário, todo dia renova, né? Aqui a gente acabou isso aqui, acho que não teve mais nenhum... Nenhum objetivo novo? É, galera, acho que o objetivo não saiu nenhum novo mesmo. Se eu não tô enganado, né? Acho que não. Então de novidade seria isso, manos. Eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? A gente vai colocar na tela pra vocês enxergar aí o time 2 que vazou. Vamos falar um pouquinho sobre o time 2 que vai sair na sexta-feira, tá? Vocês estão vendo aí o Harry Kane. Dessa lista aí, galera, o mais interessante que nós temos aí é a cartinha do Som, do Rafael Leão e do Cubo, porque são 3 jogadores que já saíram em DMA recentemente e inclusive ainda estão ativos alguns deles, né? Se é que não tá os 3 ativos ainda, porque o Cubo eu já fiz faz uns dias. Referente a isso, galera, eu acho que a EA poderia aproveitar e trazer o jogador que ela ainda não trouxe. Por exemplo ali, ó. Cristiano Ronaldo, beleza, não tinha uma carta especial dele. O Mares não tinha uma carta especial dele. Pô, legal, o Robertson é legal, o Marquinhos, tá? O Brant, o Danilo. Esses caras tá ok, mas esses que já tem uma carta em DME, mano, eu acho que a EA poderia trazer num outro evento mais pra frente. Esperar um pouco mais, né? Tem bastante jogador que a EA pode aproveitar, trazer. Tem o Kantezinho que teve uma informe, mas a carta ainda não é tão bacana. Daria pra trazer o Kantezinho mesmo que já tendo saindo uma informe. Enfim, existe vários jogos. Poderia trazer um Neymar 90, mano. Não seria um absurdo. Até porque nem tem uma carta em informe dele. Então, acho que a EA poderia aproveitar de uma forma melhor essa parte. Lembrando que isso aqui é vazamento de conteúdo. Não quer dizer que vai sair esses jogadores. E não quer dizer que vai sair nesse overall, nessas stats, tá? Então, pode ser que o pessoal tenha errado vazamento? Pode. Eles já erraram no passado, mas eles costumam errar muito pouco aí. E nesse EFC eles quase que não erraram nada até agora, mano. Então, tem grande chance de acontecer isso aí. Vamos ver como que a EA vai colocar isso aí. Se realmente vai ser nesses termos aí, nesse evento, no time número 2. Ou talvez até num evento mais pra frente, né? De novidade seria isso aí, galera. Deixa nos comentários o que você acha. Pensa igual a mim. Acho que dava pra esperar um pouquinho mais pra lançar esses jogadores. Num outro evento posterior. E vamos abrir o nosso mega pacote aqui. E vou ficar na torcida pra vocês tirarem um cara bom nesse mega pacote. É o único pack que eu vou conseguir abrir hoje pra vocês aqui. E é o pack do DML. É um pack inegociável com jogador 8.2+. Pô, podia vir um cara bom aqui, mano. Vamos lá, Ezinha. Manda um do evento. A gente não tirou nenhum do evento ainda. Vamos ver. Ah, não é possível, mano. Vai mandar um cara 8.3, mano. Aí tá de sacanagem. Nossa senhora, 8.4. Pra não dizer que foi 8.3, é 8.4. Eu achava que ele era 8.3 ainda, Luiz Alberto. Quem mais que ela mandou aqui? Se ela mandasse o Mendy, tava bom, né? Que aí pelo menos era um cara top. Gendouzi, meu pai amado. Ó, pelo menos mandou uma carta de sombra e uma carta de ânculo. Isso aqui eu tava precisando, hein? E mais mil moedas. Tá, tá bom. Não foi ruim, não. Poderia ser melhor? Claro, poderia, mas... Tá, beleza. Eu ainda consigo vender alguns jogadores que tão parado aqui. Fazer uma graninha. E esse repetido eu vou fazer um 80 a mais. Se der no vídeo de amanhã ou depois de amanhã, a gente abre aí pra vocês assistirem. Beleza, maninhos? O vídeo vai ficando por aqui. Deixa no comentário aí quem você tirou no mega pacote. Qualquer dúvida também é só deixar nos comentários que eu tô sempre respondendo também. Beleza, mano? Um abração do TNF e até o próximo vídeo. Fui, maninhos. Tchau.